Olá, tudo certo? E aí, amiga dona de casa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra todo mundo, menos pra quem? Pra você, você que tá assistindo esse programa, esse programa que é um teste, um formato novo que a gente tá testando aqui no canal, então seja bem claro aí, se tu gostou, deixa claro que gostou, deixa tua curtida, manda pros amigos, comenta, se tu tá no YouTube, te inscreve no Facebook, curte minha página, porque esse é um programa com tudo, daqui a pouquinho vai ter Nair, vai ter Cláudio, vai ter Rosângela, tudo no mesmo lugar, faz o que tu quiser, só não comenta aqui embaixo me xingando o que eu falo na tua cara, que tu sabe que eu sou dessas de falar, né? Mas agora vamos começar o programa, pode rodar a vinheta, porque sim, tem vinheta! Então vamos começando agora esse programa que é pra você que não aguenta mais, bom dia no grupo da família, bom dia, bom dia, bom dia, gratidão, todo mundo se amando, mas não é isso que eu quero. Eu não vejo a hora de dar uma traição, uma desavença, uma gravidez, uma coisa no grupo da minha família pra dar uma animada, entendeu? Pra dar uma briga. Olha, se tem coisa melhor que uma família desunida, eu desconheço. Que coisa bem boa uma família que ninguém se suporta, uma família que tem desavença, que é uma família que não se visita, que ninguém precisa de família pra visitar ninguém, uma família na tua casa é pra destruir teu dia. Até porque as pessoas que vêm na minha casa é só loucura. Eu acho que eu tenho um imã pra atrair gente louca, né? E falando em carência de sanidade mental, a gente vai chamar o nosso primeiro quadro, que é um quadro de culinária com ela, com a Nair. E aí, Nair, como é que tá, guria? Ai, tô bem, Marlene, tô bem feliz com o programa. Tô vendo, Nair, tu tá a cara da felicidade hoje. Ai, nem começa, Marlene, que eu me arrumei toda pra vir aqui e fiz o cabelo e tudo. Tá, tá bom, Nair, eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas que quadro de culinária, de quem foi a ideia de dar um quadro de culinária pra Nair? No teu governo, eu cozinho muito bem. Tá, mas então por que tu não faz comida na tua casa? É que eu nunca tenho as coisas, né, Marlene, os ingredientes. Ah, eu nunca vi, é só a tragédia, né, Nair. Ô, Nair, mas tu faz tempo que tu não cozinha, como é que tu vai ensinar as pessoas? Ah, mas isso é que nem andar de bicicleta, né? Vou mostrar, tu não sabe andar de bicicleta. Ah, mas é por causa da labirintite, né, da última vez que tu lembra, que eu caí um tombo bem feio, né? Tá, tá bom, Nair, vai de uma vez, o que tu vai fazer? Qual a receita de hoje, Nair? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer miojo. Miojo? Ah, Nair, quem é que não sabe fazer miojo? Ah, eu mesma não sabia, eu li no pacotinho pra fazer aqui. Olha a baita cozinheira que vocês arrumaram, então, de parabéns. É, mas eu vou fazer um miojo diferente. Como assim? Eu não vou usar fogão, eu vou fazer no ferro de passar. Para de ser louca, Nair, como é que tu vai fazer miojo no ferro de passar? É, pro pessoal aprender a fazer quando acabar o gás, tu viu o preço que tá o gás, maninha. Mas nem por isso que as pessoas vão cozinhar no ferro de passar, né? Tu já pensou quanto é que vai vir tua conta de luz? É, mas aí é que tá. A minha luz tá cortada há seis meses, eu tô usando um gato na luz da Sony. Por que que eu ainda pergunto, né? Então, viu, eu também penso. Tá, mas antes que a minha rede contigo, começa com a receita mesmo, que tu faz tudo errado, só faz tudo errado. Ai, mãe, tu sempre acha que tudo vai dar errado, tu é tão negativa, sabe? Lembra até minha prima Tereza, minha prima Tereza sempre achava que tudo ia dar errado, morria de medo de tudo. Uma vez ela até ganhou uma passagem de avião pra viajar, daí ela não ia querer viajar, sabe, porque ela tinha medo e ela perdeu a oportunidade. E aí o filho dela foi lá e convenceu ela a viajar. Tá, Naira, aí tu vai dizer que deu tudo certo e ela se arrependeu. Não, o avião caiu. Ai, cruzes, né? Coitada, morreu. Não, mas ela não morreu. Como que não morreu, Naira? É que o avião caiu antes de decolar, né? Ele só caiu de ladinho, assim. Parecia que tinha deitado pra dormir um cochilinho, coisa mais bonitinha. Mas ela quebrou o dedo. Tá. Ô, Naira, tu vai estragar meu primeiro programa. Vai, passa logo a tua receita. Bom, todo mundo sabe que o miojo fica pronto em três minutos, né? Mas no ferro de passar, ele demora um pouquinho mais, né? Porque é um cozimento mais lento, em torno de uma meia hora. Aí tu vai pegar e é só colocar a panela assim, ó, em cima do ferro. E ficar esperando meia hora, que já está pronto uma gostosa refeição. Tu tá louca, tá? Acho que as pessoas vão ficar assistindo meia hora, tu fazendo um miojo. Tu tinha que ter feito que nem a Ana Maria Braga faz. Traz a coisa pra fazer e traz um pronto já pra mostrar no final. Ninguém vai ficar vendo tu fazer. É, eu até pensei nisso, Marlene. Mas eu não tinha dinheiro pra comprar dois miojos, né? Aí eu trouxe só um mesmo. Meu Deus, Naira, tu só pode ser louca, tá? Acho que a gente vai ficar te olhando meia hora. Essa cena pitoresca que tá isso aqui, de tu segurando uma panela em cima de um ferro, te passar essa coisa. Te despede e acabou, né? Ai, Marlene, que ruim isso. Tá bom. Beijo, pessoal. Olha, eu não sei o que realmente acontece, mas só aparece gente doida na minha casa. Eu não sei por que eu atraio tanta gente louca. Jamais saberemos. E falando em loucura, é o que não falta aqui no meu bairro, né? Hoje deu uma baita de uma confusão. A Fátima tava comprando há meses, né, na caderneta ali no mini mercado do Hélio. Acontece que quando ela foi pagar, ela disse que a conta deu muito mais alto do que ela esperava. E agora, o bairro tá dividido. Muita gente do lado da Fátima, porque disse que o Hélio já fez a mesma coisa com várias pessoas. Mas eu tô do lado do Hélio, do mini mencato, porque eu conheço o Denver, o filho da Fátima. E esse guri deve ter pego muito corote, muito cigarro escondido pros amigos. Eu conheço aquele guri que não é bom caráter. Pode olhar na caderneta que vai ter lá corote de uva verde. Vai ter umas coisas assim, eu tenho certeza. Mas pra não ficar o dito pelo não dito, eu vou chamar o meu repórter externo, que tá lá no mini mercado do Hélio, pra saber tudo o que tá acontecendo. Olha como o menos você tá chique. A gente tem um repórter externo lá no mercado do Hélio. Vamos conferir o que tá acontecendo lá. Como é que tá a situação aí, Cláudio? Olá, olá, princesa do meu castelo. Tá, a primeira coisa é que eu não te dei autorização pra falar assim comigo, ainda mais em público, tu para de ser nojento. Uma hora é um doce comigo, outra hora vem cheia da agressão, vai ter que se decidir. Para, 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 que eu não tenho que decidir nada. É, Marlene, tu não se decide, até me lembra aquela música, né? Mais fácil apedrejar pôneis em braile, né? Do que você se decidir. Não faz nem sentido, tu vai jogar pedra em pônei, Cláudio. Olha, completamente... O que que tá acontecendo aí, me conta, me atualiza. Bom, Marlene, por aqui, o seu Hélio do mini mercado tá afirmando que a conta da Fátima deu 734 reais, mas a Fátima disse que é muito caro. Tá, mas disso eu já sabia, até já falei aqui, tu foi aí, foi pra averiguar mais fatos, como é que é? É, só que ninguém esperava uma virada nessa história, porque parece que uma outra Fátima tava se aproveitando do mesmo nome pra anotar as coisas na conta da Fátima. Que Fátima? A Fátima do Celso. Meu Deus, que loucura, então quer dizer que a Fátima do Celso tava se aproveitando o nome pra colocar coisa na conta da Fátima do Jairo? Sim, só foi descoberto quando encontraram na conta, anotado lá, 34 caixas de leite condensado. Tá, mas o que que isso tem a ver? Que a Fátima do Celso tá vendendo bolo no pote, e só uma pessoa com comércio assim compraria 34 caixas de leite condensado, Marlene. Nossa, essa me pegou, é que baita virada na história. Mas como é que descobriram tudo isso? Foi a Margarete, porque ela comprou o bolo no pote e ela achou muito doce, muito leite condensado com o preço que tá, ela desconfiou que devia ter alguma irregularidade na história. Olha, essa Margarete é intrometida mesmo, né? Mas como é que ficou aí, como é que eles se resolveram com a história? Bom, agora o seu Hélio do mini mercado, né? Ele tá tentando desenrolar um acordo extrajudicial pra resolver essa história. E a Fátima do Celso ofereceu pra Fátima do Jairo uma participação nos lucros do bolo do pote. Ai, que mulher sem vergonha. E o que a Fátima do Jairo fez? Não, ela aceitou. Inclusive, elas estão pensando em abrir uma padaria que vai se chamar Fátima. Olha, que decepção, hein, Cláudio? Olha, me dá uma raiva quando essa história acaba sem uma briga, sem uma discussão, sem uma desavença. Mas história que acaba bem não tem graça nenhuma. Esse bolo que a Margarete comprou, que ela achou muito doce? O que que tem? Com certeza não era mais doce que tu, minha lustrosa flor de primavera. Ai, cala essa boca, Cláudio. Marlene, fica comigo que eu te faço esquecer do Sérgio. Que Sérgio? Viu? Já esqueceu. Ai, deu, 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 deu. Acabou tua participação aqui. Acabou, Cláudio. Tô cinco minutinhos de fama, já era. Tchau, já era. É isso. Eu sou o Cláudio, repórter externo aqui do Menos Você. Até a próxima e não esquece de mim, bebê. Além de me encher o saco com cantada ridícula, o Cláudio me vem com história que acaba bem. Eu quero o quê? História que acaba com polícia, com confusão, com velha desmaiando, com cachorro mordendo, com polícia chegando, moto passando. Entendeu? Eu quero loucura. Eu acho que eu tenho, inclusive, muito mais vocação pra dar pena do que pra Ana Maria Braga. Hoje em dia nem briga é boa como era antigamente, né? Impressionante. Sabe que eu tenho visto muita briga no WhatsApp. Esse dia até vi uma briga que tava rolando. Eu entendo que tem um talento envolvido em xingar uma pessoa pelo WhatsApp, xingar na internet, né? Pra vocês terem uma noção, a briga que eu vi era cinco prints só de xingamento. Quer dizer, xingar pessoas em cinco prints é muito xingamento. Eu entendo que é um talento. Só que o ruim é que a briga ser pela internet, pelo telefone, dá muita coragem pra pessoa, né? Porque ela exime a possibilidade da pessoa te enfiar a mão na cara. Então é uma coisa que não faz nem sentido, né? E agora que eu já falei de loucurada, de chuteio, de confusão, de gritaria, um pouquinho de calmaria pro nosso programa. Agora é hora do momento gratiluz com ela, doutora Rosângela. Vai daí, doutora! Oi, tudo? Hoje eu tirei um tempinho pra conversar com vocês e convidar você a refletir sobre essa moda que tá acontecendo da harmonização facial. Eu sou completamente contra essa ideia de que a pessoa tem que se enquadrar num padrão de beleza, né? Mas ao mesmo tempo concordo e respeito com a vertente filosófica que acredita que eu não se enquadrar no padrão de beleza, automaticamente você se enquadra no padrão de feiura. E eu acho que a gente tem que normalizar a feiura, sabe? Porque você pode ser feio e tá tudo bem. É importante a gente ter essa consciência, até porque gente feia é igual gente bonita. Só que feia. Mas, se isso te incomoda e você quer fazer a harmonização facial, vá lá e faça, né? Já que te faz bem. Mas opte por alternativas conscientes como a harmonização facial vegana, que tem o custo baixo, é ecologicamente correta e quase não dá resultado. Mas a harmonização, por exemplo, o Botox vegano é uma coisa super legal, assim. Mas lembre-se que é o Botox vegano. Então ele não pode ser usado, por exemplo, aqui nas nossas ruguinhas, que a gente chama de pé de galinha. Porque a galinha é um animal e ele é um Botox vegano. No caso, ele acaba sendo muito indicado pra quem tem a pele de maracujá, né? Já que maracujá é uma fruta maravilhosa do reino vegetal. Também não é indicado usar aqui no picote chinês. Porque aqui no nosso canal, nós não apoiamos a xenofobia. Fica essa reflexão pra você, que se você quiser fazer a harmonização facial, opte por alternativas conscientes, como o Botox vegano. E eu deixo uma reflexão pra gente encerrar minha participação aqui, que é... Se a vida te der um tombo hoje, não se preocupe. Erga a cabeça, levante, estufa o peito e espera só pra ver o tombo de amanhã. Gratidão, gratiluz, gratitud. Obrigado, doutora Rosângela. Eu acho... Obrigado por esse momento de... Eu acho que eu não consigo saber exatamente do que foi esse momento, né? Mas o nosso programa, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se tu gostou, eu vou falar de novo. Se tu tá no Facebook, segue a página. Se tu tá no YouTube, te inscreve no canal. Manda pros amigos, ativa a notificação. Comenta aqui embaixo. Faz de tudo. E como eu falei, a gente tá testando esse formato. E quer continuar fazendo pra vocês, tá bom? Até a próxima. Beijos. A tia ama todo mundo. Menos você. Ai, hoje tá demorando mais que o normal. Ai, o ferro tá na temperatura de passar a roupa de cedro. Por isso tá bem devagarinho. Eu não posso soltar a panela. Marlene. Arruma aqui pra mim. Não dá pra largar a panela, Marlene. A panela com água quente. Arruma aqui pra mim.